Item 4, processo 48.500, 32.2016-76 e 24.32.2016-16. Resultado da sétima revisão tarifária periódica da Espírito Santo Centrais Elétricos S.A. A partir de 7 de agosto de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2019, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 28 de 2016. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. O contrato de concessão de distribuição nº 1 de 1995 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica da Excelsa. Estabelece 7 de agosto para a realização, no caso da sétima revisão, então 7 de agosto de 2016 para realizarmos a sétima revisão tarifária periódica da concessionária. E as metodologias aplicáveis ao quarto ciclo de revisões tarifárias já foram aprovadas e constam da resolução normativa 660 de 28 de abril de 2015. Em 24 de maio de 2016, por ocasião da 18ª reunião pública, este colegiado instaurou a audiência pública 28 de 16, que transcorreu entre 25 de maio e 27 de junho, na modalidade exclusiva de intercâmbio documental. Naquela época, vigia sobre anel a restrição orçamentária, então não foi possível realizarmos a audiência pública. E tudo isso com vistas a discutir com a sociedade a proposta da revisão tarifária em sua sétima edição. E em 5 de julho, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 28, foi encaminhada a Celso e também a seu Conselho de Consumidor. Em 12 de julho, na sede da ANEL, foi realizada a reunião com os representantes das distribuidoras para discutir a proposta final de revisão tarifária, no momento em que a concessionária apresentou suas contribuições. O Conselho, por sua vez, optou por não realizar a reunião presencial. E a SRD, por meio da nota técnica 106, analisou as contribuições no que diz respeito aos indicadores de qualidade. E as informações relativas ao cálculo de perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD para o processo tarifário pelo Memorando 281 de 13 de julho. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 243, então submeteu à análise do colegiado, então, os cálculos da revisão tarifária da Excel. E em 2 de agosto, portanto hoje, foi consultado o Cadastro de Inadimplentes do Setor Elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas a obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 538, de 2013, registradas em nome da Excelsa. É o relatório, passa a fundamentação. Então, o processo tarifário da Excelsa conduz a uma redução média de tarifa de 2,80%, de menos 2,80% então. E como é que se comporta essa redução tarifária? Na alta tensão, uma redução de 6,18%, e na baixa tensão, onde se inclui o consumidor residencial, uma redução de 0,67%. E aqui eu já passo direto à tabela 2, abaixo do parágrafo 20, onde a gente observa que a parcela A, aquela parcela dos custos não gerenciáveis para a distribuidora, teve um aumento de 1,33%. Como é que se comportou esse aumento? Teve uma redução dos encargos setoriais de menos 1,86%. Aqui a CDE uso uma redução significativa de menos 4,47%. Aqui ocorre porque a Excelsa está na região sudeste, diferente da concessionária anterior, que está na região norte, onde tem uma distribuição de custos diferenciado da CDE para o norte e nordeste, que contribui em menor parte. Então, por isso, naquele processo da CELP, era praticamente neutro. Aqui na Excelsa, não. Tem uma redução significativa. Depois tem aquela CDE por conta do empréstimo que foi feito às distribuidoras em 2013, que vence agora a última parcela em 2017. Então, é o pagamento com 0, contribui com 0,28%. E a outra parcela de CDE da conta ACR, é daquele empréstimo também às distribuidoras dos 37B, que vence e vai sendo amortizado até abril de 2020. Aqui contribui com o processo tarifário de 0,31%. Isso fez com que, então, os encargos setoriais fossem negativos, de menos 1,86, capitaneado, sobretudo, pela CDE Uso. Transmissão, aumento de 0,38%. E a aquisição de energia, também uma elevação dos custos de 2,81%, o que conduz a uma parcela A de 1,33%. Já a parcela B, que é onde se operam as regras no segmento de distribuição, ou seja, a gestão da distribuidora, a proposta é um aumento de 2,43%, e vamos discretizar o porquê. O maior contribuidor, então, é a remuneração em função dos novos índices praticados nas regras de revisão tarifária. Então, o reposicionamento tarifário econômico, considerando parcela A e parcela B, é de 3,77%. Aí, quando a gente se opera os financeiros, aí, o que acontece? Está sendo, no processo atual, uma redução de menos 1,31%, e está sendo retirado da tarifa, em razão do que já foi recolhido no ano anterior, isso dá um efeito de menos 5,26%. Então, considerando o efeito dos financeiros, o resultado final para o consumidor é de menos 2,80%. Então, no que diz respeito à parcela A, a gente já comentou, vou para o parágrafo 25, quanto ao impacto dos custos de compra de energia, então, o resultado positivo decorre principalmente dos aumentos do montante de custo unitário nos contratos por disponibilidade, energia nova e fontes alternativas, e o custo das hidrelétricas em regime de alocação de cotas, que foi aquele mesmo efeito que ocorreu na CELPA, em função do significativo aumento na cotas, que passou de 37,27% para algo em torno de 63,64% o megawatt-hora. Foi, então, o principal fator. E esse efeito positivo foram compensados em parte pela compra de energia de Taipu, que é valorado em dólar, em razão da queda da tarifa de repasse da potência contratada, ela caiu de 38,7 dólares por kilowatt-hora mês para 25,78 dólares por kilowatt-hora mês. O gráfico 2 ilustra aqui todos os efeitos. A tabela 3 apresenta a individualização dos custos. A gente observa que o mix da CELSA sobe de R$ 176,37 para R$ 181,08. aqui também cabe a observação que o mercado da CELSA não só se manteve, como cresceu. Cresceu 3,1% em relação ao mercado do ano anterior, diferente também do que vem ocorrendo com a média nacional de redução de mercado de energia. Aqui cabe observar o custo da energia dos empreendimentos estruturantes da região norte, Santo Antônio, Giral e Belo Monte. Energia valorada a R$ 124,62. A energia de Angra a R$ 206,29. Energia de cotas a R$ 63,64. E o PROINFA a R$ 447,24. Teve um aumento significativo. Sobre as perdas na distribuição. Com relação às perdas, a abordagem adotada para a definição dessas, no caso das perdas não técnicas, é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica nos últimos 4 anos civis alcançados pela distribuidora. E no caso da Excelsa, o ponto de chegada da trajetória é estabelecido, então, comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. Então, para Excelsa, caso fosse aplicada a regra geral, o ponto de partida seria 7,87, ou seja, a meta definida no ciclo anterior. Mas, conforme regra prevista no submódulo 2.6, aqui do PRORED, entretanto, o ponto de partida da concessionária foi ajustado para considerar o aumento da posição da empresa no ranking de complexidade entre a metodologia anterior e o atual. E, como resultado, propõe-se que seja adotado como ponto de partida o mesmo percentual estabelecido para o ponto de chegada de 11% a 45%, que foi obtido ao se identificar para a Excelsa referencial de perdas baseado na comparação com outras distribuidoras. E, no que tange a perda técnica, essas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e de tipos de transformadores. E o percentual das perdas técnicas de 7,14% em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIST informado pela SRD pelo memorando 281. Esse aqui, a gente finaliza a análise na parcela A. E, sobre a parcela B, temos que, desde a sexta revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 22,6%, resultante de efeito reajuste na tarifa que considera a variação do IGPM reduzido do fator X. Sobre o custo de operação e manutenção, nós vemos que a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionárias para definir o nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. E, a partir dessa análise, é fixado, então, o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E, no caso da Excelsa, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre distribuidoras. E, com isso, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 120% e, desse modo, não foi necessário recalcular a meta. O resultado final da análise foi, então, um custo operacional considerando na revisão equivalente ao atualmente existente na tarifa, mas que contribui para a redução em 0,1% pelo fato desses custos ainda ser ajustados pelos ganhos potenciais de produtividade nos últimos 12 meses anteriores à revisão. Sobre o custo anual dos ativos, nós temos que o custo anual, então, ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera depreciação. E nós temos que a base de remuneração da Excelsa foi informada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira pelo Memorando 374 de 13 de junho. E quanto à remuneração de capital, houve variação de 16,72% em relação aos valores hoje existentes, o que representou o impacto na tarifa de 1,15%. A situação é de veio do aumento da base líquida combinado combinado com o aumento da UOC regulatório e do início de remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. E no que se refere à cota de reintegração regulatória, houve aumento de 1,19% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em 0,05%. E a situação proveio dos efeitos do aumento da base bruta, pois não houve alteração na taxa de depreciação, a qual se manteve em 3,91%. Sobre os componentes financeiros, nós temos aqui a tabela 4, que destaca toda a movimentação. A gente cita como o mais expressivo de variação foram a CVA salda compensais, CVA energia, que já está computada líquida do financeiro da revisão tarifária, cujos impactos foram de menos 3,75% e de 2,99%. Enquanto o efeito do saldo a compensar na CVA do ano anterior é de menos 3,75%, destaca-se o fato de que os saldos fiscalizados pela CVA energia e CVA em cargo de serviço de sistema, que são utilizados no cálculo financeiro, foram alterados pela SGT por terem sido excluídos da CVA do ano anterior todos os pagamentos relativos aos meses de competência 2015, os quais foram incluídos na apuração da CVA em processamento do atual cálculo tarifário. destaca-se ainda que no atual processo foram incorporados no cálculo da CVA ajustes financeiros decorrente do acolhimento parcial a pedido de reconsideração interposto pela Excel sem face da resolução morgatória 1928 que amulgou o resultado do reajuste tarifário de 2015. E sob a subvenção da CDE destaca-se que a Eletrobras deve repassar mensalmente a Excel em relação às competências de agosto de 16 a julho de 17 o valor de 19 e 53 mil reais e esse valor já inclui o ajuste do período passado. Sobre a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários nós então vamos definir aqui os dois dos três componentes do fator X dois serão definidos agora que é o PD que trata do ganho de produtividade da atividade de distribuição e o componente T que trata da trajetória eficiente dos custos operacionais o componente Q que é o mecanismo de incentivo à qualidade como todos sabemos é definido nos reajustes então o componente PD estabelecido para a Excel é de 1,15 e o componente T é de 0 o componente Q vai ser definido no reajuste então a gente tem que o fator X a ser considerado os reajustes a Excel até a próxima resolução tarifária será de 1,15 acrescido do componente Q sobre a desclassificação da empresa luz e força Santa Maria como suprida pela Excel nós temos que em razão da Santa Maria ter deixado se enquadrar entre as distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 a partir de janeiro de 2016 Excel formulou pleito objetivando compensar eventuais prejuízos associados a esse fato a SGT recomendou o indeferimento dos pedidos da Excel após concluir que o tratamento proposto pela concessionária que tem como objetivo compensar na revisão o efeito de redução no mercado de tarifa de energia da Santa Maria no reajuste tarifário seguinte estava em desacordo com o contrato de concessão pois os custos de contratação de energia não são objeto do cálculo da neutralidade da parcela A e sobre a comparação da proposta que foi submetida a audiência pública e a proposta hora em apreciação quando abrimos a audiência pública encaminhamos uma proposta de redução de 1,17 e hoje se aprova uma proposta de redução de 2,80 e os itens mais representativos que levaram a essa variação são os seguintes foi o custo de transmissão remuneração de capital e componentes financeiros que sofreram ajustes chamo a atenção aqui para o gráfico 4 que é a composição da receita da tarifa com tributos a gente observa que o segmento de distribuição responde por 19% da tarifa energia 33,3 tributos 27,2 encargos setoriais 17,3% e a transmissão em 3,2 no caso da Excel e aqui também eu acho que é um gráfico importante que a gente tem apresentado em todos os processos tarifários para dar uma visão do comportamento da tarifa nós temos então como se comportou as tarifas residenciais nos últimos 10 anos em relação aos indicadores IGPM e IPCA a gente observa uma variação abaixo da variação dos indicadores inflacionários e aqui uma vez aprovado o reajuste a gente observa que a tarifa da Excelsa para o B1 residencial vai alcançar o patamar de R$ 454,87 valor praticamente similar ao que foi praticado no ano da nós temos aqui lá em 2014 e sobre as definições para os indicadores de qualidade a gente observa o gráfico 6 a Excelsa tem apresentado boa qualidade no serviço prestado a gente observa que a o FEC é bem abaixo do regulatório e no que diz respeito ao DEC vem numa trajetória de aprimoramento o ponto fora da curva que é o ano de 2014 que teve um aumento mas mesmo assim praticamente ela atinge o estabelecido no regulatório e depois volta já em 2015 a seguir a tendência de redução ficando também abaixo dos valores regulatórios e fizemos a proposta então na audiência pública para o 17, 18 e 19 seguindo a tendência partindo de 9,81 a hora de duração chegando em 9,55 em 2019 e o número de interrupção de 7,65 chegando em 6,85 interrupções em 2019 foi essa proposta da audiência pública e eu acho que vale também aqui o comentário da tabela 6 de como é que se comportou as compensações então em 2013 mesmo atingindo um serviço abaixo dos indicadores regulatórios houve compensação de 3 milhões de reais aos seus consumidores o mesmo ocorreu em 2014 em função de transgressões em conjuntos e o ano de 2015 que é aquele que de acordo com o grafo a gente observa que ele sai da média eles veem uma tendência decrescente o ano de 2014 que saiu da média de 2015 ele volta a retomar a média mas o que diz respeito aqui a compensações ele extrapola bastante os dois anos em 4 milhões e 700 mil reais isso deve ter sido uma transgressão individualizada em algum conjunto da excelsa bom fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500000032 2016-76 e 48500002432 2016-16 voto pela aprovação dos resultados detalhados na fórmula da resolução anexa a fim de homologar o resultado da sétima revisão tarifária periódica de excelsa que vai vigorar a partir de 7 de agosto que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,80% sendo 6, menos 6,18% na alta tensão e 0,067% na baixa fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia estabelecer o valor referente à instalação de transmissão classificada como DIT a receita anual das DITs aprovar os valores de cálculo do sistema de energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDS repassado a Eletrobras e aqui eu gosto de colocar aqui na decisão o valor fixar o componente PD do fator X em 1,15% fixar o componente T do fator X em 0% fixar o DECFEC de 2017 a 2019 e fixar também o referencial de perdas sendo que a perda técnica sobre a energia injetada para 7,14% em 17% e 7,14% em 18% e perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão de 11,45% em 17% e também 11,45% a ser adotado no reajuste de 18% é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da 7ª revisão tarifária periódica da Excel estabilizar a partir a partir de 7 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,80% sendo de menos 6,18% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0,67% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicável aos consumidores e aos usuários da Excelsa estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço sistema de energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela Eletrobras Excelsa de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,15% e o fator T do fator X em 0 fixar os indicadores de continuidade DECFEC para os anos de 2017 a 19 a ser observado pela Excelsa e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2017 a 18 e 18 sendo as perdas técnicas em relação a energia injetada de 7,14 nos dois anos e perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão de 11,45% também nos dois anos próximo item então item